Oi, oi, gente! Hoje o nosso vídeo é sobre abotoamento embutido ou abotoamento coberto, que é este tipo de abotoamento onde os botões ficam escondidos. É bem comum em camisas mais finas e nesse vídeo eu vou explicar a modelagem e como fazer as dobras pra costurar. Eu vou demonstrar pra vocês usando a base da blusa sem nenhuma interpretação, porque a intenção desse vídeo é só falar mesmo sobre o abotoamento. Mas, ó, quando vocês forem fazer a camisa, pensem na interpretação completa, com alongamento do corpo, folgas, recortes e tudo mais que for necessário. Aqui a gente vai só falar do abotoamento mesmo, porque ele tem alguns detalhes diferentes do abotoamento comum e eu acho importante que vocês aprendam acabamentos diferentes. Então, vamos lá, bora começar! A gente vai começar pela modelagem e a primeira coisa que vocês precisam ficar atentos é em relação ao lado do fechamento. As peças femininas fecham pro lado esquerdo e as peças masculinas fecham pro lado direito. Isso é importante porque o lado que vai ser caseado, que é este lado de cá, o lado superior, essa parte de cima, ela tem as dobras diferentes do lado onde vão ficar os botões. Deste lado, eu vou ter uma dobra simples e aqui eu vou ter essa dobra dupla. Por isso, o molde de um lado é diferente do molde do outro lado. Eu vou fazer exatamente como tá aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, esse vai ser o meu lado esquerdo e pra desenhar o lado direito eu vou virar aqui a minha base. Então, aqui. E eu vou riscar o contorno dela. Essa parte reta é o meu centro da frente. Vou até colocar aqui CF, significa centro frente. Pra traçar a vista dos botões, que é como a gente normalmente chama os abotoamentos, eu vou começar com o transpasse. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha base da frente. Pensando que ela tem dois lados, eu tenho o centro da frente bem encostadinho um lado com o outro. Como eu vou colocar botões aqui, eu preciso que um passe por cima do outro. que um lado passe por cima do outro. Por isso que eu começo pelo transpasse. Eu vou colocar de transpasse um centímetro e meio. É uma medida padrão e vocês podem usar pra qualquer tamanho que vocês forem fazer, seja masculino, seja feminino. Então, adiciona um centímetro e meio de transpasse. Então, do centro da frente até aqui, eu tenho um centímetro e meio. Agora eu vou colocar a primeira dobra, que é esta dobra de cima. Essa daqui. A medida dessa dobra é o dobro da medida do transpasse. Então, se o meu transpasse tem um e meio, a minha dobra tem três centímetros. Lá em cima e aqui embaixo também. Prontinho. Então, eu tenho transpasse e primeira dobra. Agora eu vou adicionar duas outras dobras. Elas vão ser um pouquinho mais finas. Porque se vocês olharem aqui, ela é um pouquinho mais fina do que essa primeira dobra. Isso é só pra gente não correr o risco dos botões ficarem aparecendo. Imagina se essa parte aqui ficasse saindo pra fora. Ia ficar esquisito. Então, a gente faz ela meio centímetro menor. Então, daqui pro lado, eu adiciono dois e meio. Essa é a primeira dobra. E agora eu vou ter uma segunda dobra com essa mesma medida. Então, só recapitulando. Eu tenho o centro da frente. Do centro da frente, eu adiciono um e meio, que é o transpasse. Três centímetros, que é a primeira dobra. Depois, dois e meio e dois e meio de novo. E por último, eu vou colocar a margem de costura, que é um centímetro. E aí, tá pronto. Eu vou colocar alguns piques pra me ajudar. Então, o pique aqui no transpasse, pique na primeira dobra, pique na segunda dobra e pique na margem da costura. Tanto lá em cima, quanto aqui embaixo. O único lugar que eu não preciso colocar pique é aqui e aqui, porque é o centro da frente. Lembrando que os botões vão ser posicionados em cima do centro da frente. No final das contas, os botões vão ficar exatamente no centro da frente, só que por baixo. Onde eles estão colocados é exatamente o centro da frente, só que eles estão por baixo dessa primeira dobra. Este lado tá desenhado. Vou cortar ele uma vez no tecido. Agora, eu vou riscar o outro lado. Este de cá, que tem uma dobra simples. Então, olha só. Este lado de cá vai ter o transpasse, mais três centímetros, mais um centímetro de margem. Vou demonstrar pra vocês como fazer. Deste lado, eu vou começar da mesma forma. Adicionando um centímetro e meio de medida do transpasse, do centro da frente pra fora do desenho. E agora, eu vou adicionar a dobra, que é o dobro da medida do transpasse. Então, eu vou colocar três centímetros. E por último, um centímetro de margem. Deste lado, eu vou colocar piques na margem. Essa margem de costura, eu vou dobrar. E também aqui, na primeira dobra. Vou dar um piquezinho com alicate pique, ou fazer como se fosse um Vzinho com a tesoura. Eu vou recortar pra mostrar pra vocês os detalhes. Antes de recortar definitivamente aqui o decote, eu preciso dobrar essa vista dos botões pra conseguir carretilhar e fazer o ajuste aqui próximo do decote. Então, como é que vai funcionar a dobra? Primeiro, eu vou dobrar nesse um centímetro de margem. Dobrei primeiro a margem da costura. Agora, eu vou dobrar bem aqui no transpasse. Tudo pra dentro. Olha lá. Assim. Agora, eu vou dobrar nessa dobra mais larga, que é a de três centímetros. Deixa eu só marcar ela aqui. Essa daqui. Só que eu dobro nesse sentido. Eu vou demonstrar pra vocês direitinho no tecido, tá? E agora, por fim, eu dobro aqui na margem de 2,5. Olha o que eu comentei com vocês, que essa dobra de 2,5 é um pouquinho mais fina. E agora, pelo lado direito, eu vou passar a carretilha aqui, bem no volume dessas dobras, pra marcar. Quando eu abrir, eu vou passar a caneta em cima da marcação. Prontinho. Esse lado tá pronto, e agora eu posso recortar. E eu vou cortar os pinos. E eu vou cortar os pinos. Prontinho. Esse lado tá pronto. Eu vou até marcar que este lado é o direito do tecido, pra me ajudar na hora de cortar. Dobrar esse lado é mais fácil, porque eu só preciso dobrar a margem da costura e a única dobra que tem pro lado avesso. Ó, dobrei a margem da costura. Agora eu vou dobrar nessa linha que eu tenho o pique. E aí, mesma história. Eu venho com a carretilha e marco o volume dessa dobra. Marco onde ficou e posso recortar. Aqui eu também vou marcar que este lado é o direito do tecido. Sempre que eu tenho um lado diferente do outro, é importante marcar o direito do tecido, pra não errar o corte. Então, ó. Esse é o direito do tecido, e eu sei que esse é o avesso. Agora sim, eu vou recortar esses dois moldes em um tecido, pra mostrar pra vocês como fazer as dobras no tecido e costurar. Aqui eu já cortei as duas partes no tecido e passei as marcações da dobra pra cá. Agora a gente vai dobrar e vai usar o ferro de passar pra ajudar. Vou começar com as dobras maiores. Primeira coisa, eu vou dobrar a margem da costura, esse primeiro pique, pro lado avesso. Então aqui eu tenho o lado avesso, vou dobrar essa margem que é de um centímetro. Pelo lado direito ela fica assim. Agora eu vou dobrar neste último pique, que é da dobra mais larga, a dobra de três centímetros. Também vou dobrar para o lado avesso. Do lado direito tá assim. Do lado avesso, dessa forma. Agora eu vou dobrar nesta marcação. Eu vou até marcar ela do outro lado, pra vocês conseguirem visualizar bem aonde vai ser feita a dobra. Aqui. E por último, eu vou colocar este lado sobre este, lá em cima da marcação, ó. Esse é o lado avesso, e assim ela fica pelo lado direito. Olha ali, vai ser neste pedaço que eu vou casear. Mas antes disso, eu vou precisar costurar. Aonde vai ser a costura aqui? Bem na beiradinha, pra pegar todo mundo aqui, ó. Vai costurar todo mundo de uma vez só. Vou colocar uns alfinetes pra me ajudar. Assim. Vou fazer as dobras agora do outro lado. Reserva este. Vamos pra este lado. Aqui eu vou dobrar neste primeiro pique, e depois no segundo, todo mundo pro lado avesso. Dobrei na margem, agora dobra no pique. E aqui eu também vou fazer uma costura bem na beiradinha. Assim. E aí agora, a gente vai lá pra máquina de costura. Tchau. 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 E aqui eu tenho o resultado final. Ela vai ficar assim. Esta parte de dentro é onde eu vou fazer as casinhas de botão. Então, aqui a gente vai casear. E aqui a gente vai costurar os botões. Então, os botões são costurados deste lado. No caso do feminino, tá? Se vocês forem fazer masculino, lembrem que a roupa fecha pro lado contrário. Queridos, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou deixar na descrição links pra outros vídeos aqui do canal que complementam esse assunto de hoje. E, se esse conteúdo foi valioso, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, que aí o YouTube avisa vocês sempre que tiver vídeo novo. Vai ser um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigada por estarem comigo até aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho